Música Muita atenção agora para as novas declarações que podem levar o ex-médico Roger Abdelmacy de volta para a cadeia. Ele está em prisão domiciliar para cumprir o restante da pena que vai até o ano de 2.196. Segundo declarações de um médico do presídio, Roger teria forjado doenças para cumprir a pena em casa. Depois da denúncia que foi apresentada pelo Domingo Espetacular, a justiça decidiu abrir um novo inquérito. Uma investigação que teve origem com um livro bombástico. No início de julho, o Domingo Espetacular exibiu reportagem sobre uma obra escrita por um detento do presídio de Tremembé. A Cifiló, jornalista e ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, interior de São Paulo, preso por suspeita de corrupção. De acordo com o livro, o ex-médico Roger Abdelmacy teria forjado doenças para conseguir sair de Tremembé e cumprir a pena em casa. Odenado a 278 anos de prisão por abusar sexualmente das próprias pacientes da clínica de fertilização que tinha em São Paulo, ele ficou no presídio por apenas quatro anos incompletos. Desde outubro de 2017, cumpre prisão domiciliar. As últimas denúncias que poderiam levar Roger Abdelmacyv de volta à cadeia, renovaram a coragem dessa vítima do ex-médico depois de 26 anos do abuso. Ela nunca deu entrevista sobre esse assunto, nunca falou publicamente sobre esses abusos, exceto uma vez quando prestou depoimento numa delegacia de polícia. Por que razão você decidiu falar agora? Com a liberação dele da cadeia... Para cumprir prisão domiciliar? Para cumprir prisão domiciliar, me veio isso à cabeça, que eu deveria, sim, fazer alguma coisa para que tentasse mostrar para as pessoas que ele deve, como qualquer preso, cumprir a pena que foi estabelecida. Ela só teve coragem de denunciar o médico em 2009, quando soube de outras dezenas de vítimas. Na prisão domiciliar, ele está numa situação privilegiada. O que nós queremos é que ele seja punido pelo que ele fez. No livro publicado recentemente, o médico Carlos Sussumo Rasegawa, que cumpre regime semiaberto por extorsão em Tremembé, conta que cuidou de Roger dentro da cadeia e afirma que o ex-médico forjava as doenças que tinha. A doença do Roger é uma fraude, foi fabricada, é artificial. Ele não tem nenhum problema de saúde e simples medicação não resolva. Roger não seguiria as prescrições médicas e teria jogado medicamentos à privada. Sussumo também teria fraudado laudos a pedido de Roger. De acordo com ele, o ex-médico tomava ainda água e sal para subir a pressão. Eu sei exatamente como fazer a pressão subir e cair. E assim que ajudei o Roger. A denúncia chamou a atenção da justiça. E agora, o Domingo Espetacular, teve acesso com exclusividade ao processo sobre o novo caso. A documentação inclui registros médicos da época em que Roger ainda estava no presídio, anexados pela defesa para tentar rebater acusações de Carlos Sussumo de que forjou os laudos a pedido de Roger. Vários médicos cuidaram de Roger na prisão conforme esses registros. E eles também confirmavam doenças de Roger, como os documentos assinados por Sussumo. Neste registro de novembro de 2016, a hipótese diagnosticada é cardiopatia crônica grave. E Sussumo solicita ingestão de líquidos e medicamentos de uso regular. Nesta receita de 5 de dezembro de 2016, ele prescreve vários medicamentos. Neste outro laudo, de 5 de janeiro de 2017, Sussumo diz Isento-me da responsabilidade por algo que aconteça com o paciente, pois já veio indicando tratamento específico para o mesmo, inclusive ao Conselho Regional de Medicina. A pedido do Domingo Espetacular, esse médico analisou alguns medicamentos receitados para Roger ainda na prisão. Se foi realizado o uso indevido, ou seja, foi feito o uso desse tipo de medicação sem o paciente ter necessidade de fazer uso delas, isso pode provocar alterações cardiológicas que são danosas, prejudiciais e que podem, inclusive, levar risco à vida. No último dia 16, a Justiça realizou uma cariação entre o escritor do livro e o médico que cuidou de Abdel Massif para apurar as denúncias. Este documento do CLECRIM, Departamento Estadual de Execuções Criminais de São José dos Campos, anexado ao processo no dia seguinte à cariação, afirma que a juíza determinou que as gravações dos depoimentos sejam encaminhadas à autoridade policial competente para instauração de inquérito policial. A nova investigação vai apurar se as declarações do médico que cuidou de Roger na cadeia são verdadeiras ou não. O Ministério Público confirma em nota que o caso será encaminhado para a Promotoria de Justiça de Execuções da capital, onde será investigado. Sobre a eventual solicitação de laudos médicos periciais para constar um novo processo, esse documento de 12 de julho deste ano afirma que, depois do realizado em 2018, não houve determinação judicial para nova realização. O mais recente é particular, que a defesa juntou aos autos. Este advogado criminal explica que não há prazo definido por lei para a realização de perícias. Ele diz que se houver confirmação de que a prisão domiciliar foi obtida mediante uma fraude, o juiz pode rever a decisão. A fraude, por si só, não é uma causa de cassação da prisão domiciliar, mas é um elemento que vai fazer com que o juiz reveja aquele estado de coisas que o tinha levado a autorizar a prisão domiciliar. A pedido da defesa do ex-médico, representada pela esposa dele, a advogada Larissa Assaco, foi acrescentado ao processo um laudo particular de um ecocardiograma de maio de 2019, que conclui, observa-se piora das funções do coração. Larissa também rebate várias declarações do médico Carlos Sussumo. Ela diz que Sussumo atendeu Roger em apenas 10 oportunidades, e não todos os dias, como ele teria dito, e que o prontuário de Roger confirmaria isso. Ela diz também que todos os medicamentos levados pela família eram fiscalizados e anotados pela penitenciária. Nossa reportagem procurou Larissa Assaco, esposa de Roger. Eu só queria saber sobre a saúde dele, Larissa, e se ele recebeu essa notícia, essa informação de que pode ter que voltar a cumprir atrás das grades, se afeta alguma coisa, afetou alguma coisa na saúde dele, enfim, como é que ele está, né? Olha, isso nunca vai acontecer e ele não está nem fazendo o que refuso a falar. Me desculpe, muito obrigada pela atenção. Só mais uma coisa, Larissa. Vana Lopes, que também foi vítima de Abdel Massif, mudou-se com o marido para Portugal. Ela conversou conosco pela internet. Você acha que houve falha na justiça brasileira em conceder a prisão domiciliar ao Abdel Massif? Sim, acho que houve, sim. Vana diz que o trauma de estupro não tem cura. Mesmo assim, ela tenta seguir em frente. Uma vez me perguntaram a diferença entre justiça e vingança. Se eu buscava justiça ou se eu buscava vingança. Eu busco justiça. Os segredos do presídio de Trimimbé começam a ser revelados. É verdade, o Domingo Espetacular teve acesso ao vídeo da acariação entre o médico Sussumo e o autor do livro que denuncia a fraude de Abdel Massif. A juíza colocou os dois frente a frente para tentar descobrir se o ex-médico Abdel Massif enganou a justiça. Do vídeo, o médico que cuidou de Abdel Massif na prisão aparece ao lado de Asif Hiló, autor do livro que levou à denúncia. Eles são questionados pela juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, que depois das denúncias feitas aqui no Domingo Espetacular, resolveu ouvir os dois. E já no início do depoimento, o médico admite que houve fraude. Ele passava em consultas... Uma espécie de simulação de um quadro clínico ruim. O Jô tem conhecimento de alguma fraude? Excelência, no que tange ao exame, que foi feito em São Paulo, houve uma fraude na parte cardiológica. Como é que o senhor sabe disso? Porque o resultado do exame, os valores emitidos no laudo, ele não estaria em pé. Ele estaria com uma fração de ejeção do ventrículo direito, abaixo de 4, ele já estaria na UTI, sendo tratado e o bombeamento cardíaco dele teria que ser feito através de uma máquina. O médico afirma que Abdel Maci forjava os sintomas de doença cardíaca. O senhor teve acesso a esse exame? Tive acesso, inclusive o perito que foi nomeado também teve acesso. Então, foi... O perito foi nomeado pela excelentíssima. Sei, mas o senhor teve acesso a esse exame a que título? Por que o senhor teve acesso a esse exame? Porque ele trouxe uma consulta médica que ele passou, ele trouxe esse exame, que foi realizado em São Paulo. A juíza questiona Carlos Sussumo Rassegawa se ele sabia que a medicação alterava o quadro clínico de Abdel Maci. Não. Prescrever? Eu não prescrevi. Isso. Mas ele perguntou qual o tipo de medicação. Por exemplo, o efortil é um hipertensivo arterial. Então, o senhor indicou para ele esse tipo de medicação? Ele fez uma pergunta para mim e ele perguntou qual medicação poderia alterar a pressão arterial dele. Eu falei, existem hipertensores arteriais como o efortil. Segundo o médico que cuidou de Abdel Maci, a medicação chegava ilegalmente até ele, Abdel Maci. Daí ele provavelmente escolhava a vigilância da unidade e conseguia entrar com a medicação. Carlos Sussumo fala que começou a atender Roger em 2017. Eu trabalhei 414 dias na enfermaria. E por que ele ia todos os dias na enfermaria? Ele ia para medir a pressão. Ele tinha um rato. E era o senhor que media? Era o senhor que media. A juíza então pergunta sobre um atestado que o médico deu à Roger. Em 2017, forneciam um atestado para ele. Relatório médico que não correspondia à realidade. Que não correspondia à realidade. E foi submetido à perícia do judiciário. Então, o senhor afirma aqui que o senhor forneceu para ele um atestado médico falso. Um relatório médico falso. Falso não. Que não condizia com a... Com... Neste ponto do depoimento, a juíza Sueli Armani põe o médico na parede. O que eu quero saber do senhor é o seguinte. Quando é que o senhor mentiu? Porque a verdade é uma só. Ou o senhor mentiu ali, ou o senhor está mentindo aqui. Porque a fala do senhor é absolutamente... Olha, a fala do senhor é absolutamente conflitante. Se o senhor não mentiu lá, o senhor mentiu aqui. Se o senhor não está mentindo aqui, o senhor mentiu lá. Aonde é que o senhor mentiu? Sim. O senhor mentiu por quê? Na primeira audiência, eu não menti. Dizem que eu prescrevi as medicações. Então, por que o senhor afirma que foi uma fraude? Porque os parâmetros do exame não batem com o quadro clínico. Porque o exame cardiológico que ele me apresentou, fala de uma bomba cardíaca fraca. E uma bomba cardíaca fraca, ela não consegue aumentar a pressão arterial. E como é que o senhor sabe que esse exame que o senhor está se referindo, foi o exame que invasou a decisão? O senhor chega à conclusão que foi uma fraude. O senhor examinava? Eu examinava ele. O senhor examinou ele o tempo inteiro? O senhor esteve preso, o senhor examinava ele? Examei ele todas as vezes, quase todos os dias. E ele apresentava picos de hipertensão arterial. Isso daí é como uma bomba. Se a bomba está fraca, ela não consegue bombear uma quantidade de sangue. Então, a pressão será baixa. Isso daí pode se perguntar a qualquer cardiologista. Uma bomba fraca não tem uma pressão alta. Bom, então o senhor ratifica as informações que constam do livro do seu Assir Filó, como tendo sido obtidas através do senhor? Sim. O senhor confio? Confio. Neste ponto da cariação, a juíza questiona se o médico passou esta informação a Assir, o autor do livro. Confirmo. Tanto é que eu acabei de dizer, se ele tivesse tomado as medicações que eu prescrevi, ele estaria. Nada impediria que ele continuasse cumprindo a pena normalmente, então, se ele tivesse tomado a medicação correta. Com certeza. Tanto é que ele está há dois anos em prisão domiciliar e está vivo. Se ele tivesse uma falência do coração no nível 4, nessa hora ele estaria morto. Agora, está nas mãos da justiça decidir se o ex-médico Roger Abdel-Massif segue em casa ou se volta para a prisão, onde tem uma longa pena a cumprir.